Mais um concurso de tribunais! É isso mesmo, no vídeo de hoje eu vou trazer a análise pra você do edital do TRF5 que se você gostar não pode perder, gente. É uma baita de uma oportunidade, eu amei esse concurso por um fato muito simples, vários estados do Nordeste. Já vou compartilhar com você pra você entender tudo. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu trouxe a análise pra você do concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, conhecido como TRF5. Eu preciso te dizer que eu já trouxe a análise do TRF1, provas vão acontecer no dia 29 do 9. TRF2, já tivemos provas no mês passado. TRF3, alguns cargos, provas no ano passado, outros cargos, provas no último final de semana. TRF4, nada, não temos. Inclusive, se eu não me engano, acho que tá até com concurso válido. TRF5 acabou de sair. TRF6, nós estamos com comissão formada para que saia um edital. Isso quer dizer que o mundo dos TRFs está aí. E o TRF5 é uma grande oportunidade pra você, que inclusive perdeu os outros TRFs. Então já quero te mostrar aqui algumas informações importantes. Nosso edital saiu no dia 29 do 7, saiu essa semana. A banca é a IBFC. Acho muito interessante trazer que o TRF5 é a banca IBFC e o TRF2 é a banca instituta OCP. São bancas no que não tem tanto destaque nacional, como uma FGV da vida, que pegou o TRF1, ou até mesmo o TRF3, que quem pegou foi a FCC e o outro do ano passado foi a VUNESP. Então nós vemos aí uma diversidade de bancas, que logicamente tem cobranças diferentes. Eu já fiz prova da IBFC, inclusive do TJMG 2022, na Objetivo eu consegui ficar em primeiro lugar. E é por isso que eu estou dizendo pra vocês que é muito importante você conhecer a sua banca. Então conheça o perfil da banca se você tem interesse em fazer esse concurso, porque sim, vai fazer toda a diferença. As inscrições já começaram no dia 30 do 7, vão até o dia 27 do 8, às 23 horas. Cuidado porque não é até 23 e 59, 23 horas. Mas deixa eu te dar um conselho. Se você escolheu fazer esse concurso, você vai ver aqui a apresentação, você vai gostar, já faça a inscrição. Mesmo que hoje você não tenha o valor pra poder pagar, faça a sua inscrição. Coloque lá no seu celular o lembretezinho pra você ter o dia máximo pra poder pagar. Assim você não corre risco de deixar essa oportunidade passar porque esqueceu de fazer a inscrição. Porque a vida vai passando e a gente esquece. Então pra você não esquecer, faça a sua inscrição de uma vez, aproveitando que tá aberto. Se você quiser fazer pro cargo de técnico, valor da inscrição 75 reais. Se for pra analista, valor da inscrição 110 reais. As provas vão acontecer no dia 13 do 10. Ali no fim, depois do feriado, né? Do feriado do dia 12. Serão 4 horas de prova e você vai fazer prova onde? Na localidade que você escolher. Eu vou mostrar pra vocês que nós temos vários cargos. Então vamos supor que o seu cargo tenha vaga pra A, B e C. Você não vai poder fazer a prova em D. Você vai ter que fazer a prova se você escolher A em A. Se você escolher B em B. Ou se você escolher C em C. Quais são os locais de prova? Aracaju, Sergipe, Fortaleza no Ceará, João Pessoa, terra que eu amo na Paraíba, Maceió em Alagoas, maravilhoso, Natal, Rio Grande do Norte e Recife em Pernambuco. Pessoal, eu sou suspeita pra falar porque eu amo o Nordeste. E aqui só tem lugar top, praias lindas, maravilhosas. A depender do local que você escolher um curso de vida super acessível, vi de João Pessoa. Então vale super a pena focar nesse concurso. Aqui nós temos analista, remuneração de R$ 13.994,78. O técnico R$ 8.529,65. Ambos jornadas de 40 horas semanais. Lembrando que Tribunal Federal, todo mundo nível superior. Tô falando de TRF, tô falando de TSE, pra quem fez e já sabe. Falou que é cargo de técnico, também é nível superior. Podendo ser aí o tecnólogo, mas tem que ser o nível superior, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês quais são os cargos, as especialidades. Vocês vão ver que são muitas. E já vou mostrar, identificando ali pra vocês, em razão da localidade, pra você conseguir entender quais são suas reais possibilidades. Preciso te dizer, de uma vez, né, pra adiantar, que serão duas fases pra maioria dos cargos. Que é prova objetiva e prova discursiva. E essas provas serão de caráter eliminatório e também classificatório. Pro agente de polícia judicial, vou mostrar pra vocês já em breve, tem também o TAF, que é o teste de aptidão física. Nesse caso, ele só tem caráter eliminatório, ou seja, cumprindo os requisitos, tá tudo certo. Não classifica, tá? Então, não tem dança das cadeiras. Vou aumentar aqui pra vocês o zoom, pra poder mostrar as especialidades. Analista judiciário da área administrativa. Aqui nós temos, não tem especialidade, né, é o mais amplo. Generalista, tem em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, esse aqui é o melhor dos mundos, né, são várias possibilidades. Então, você pode escolher a localidade que você quer concorrer, lembrando que você vai fazer prova nessa localidade. Se for analista judiciário, área apoio especializado, especialidade, análise de dados, aí é no Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Se for análise de sistemas de informação, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Se for o pessoal da arquitetura, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Arquivologia, não. Arquivologia ou vai pra Paraíba ou vai pra Sergipe. Então, tem que escolher. Biblioteconomia, nem pode escolher. Tem só na Paraíba. Comunicação social, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. Contabilidade, nós temos aqui vários. Engenharia civil, vários também. Engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística. Gostaria de reforçar que quando está escrito TRF5, sede, estamos falando aqui de Recife, tá? Importante destacar isso pra vocês, que é onde fica a sede do TRF5. Temos também governança e gestão de tecnologia da informação, medicina clínica geral, a medicina voltada para a psiquiatria, temos odontologia, temos psicologia com diversos lugares, inclusive de escolha, segurança da informação, suporte em tecnologia da informação, e temos o analista judiciário da área judiciária. Esse aqui é o pessoal do direito, também com várias localidades. Falando ainda do direito, nós temos o analista judiciário da área judiciária, que tem a especialidade, que é o oficial de justiça avaliador federal. Aqui também com várias e várias localidades. Fechamos aqui os nossos analistas. Pra técnico, tem também o generalista, que é o técnico judiciário da área administrativa, não tem especialidade. E aqui tem TRF5, sede, Alagoa, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe. Pra você que está acostumado com essa área administrativa, que gosta da área de tribunais, é uma oportunidade. Às vezes você está aí no embalo do CNU, vai fazer às vezes até o TRF1, já está pensando no TSE, está aqui também uma boa oportunidade. Lembrando que muitas matérias casam, e você consegue aproveitar essas matérias pra fazer a prova. Isso é muito importante destacar. Temos aqui também o técnico judiciário da área administrativa, com a especialidade agente da polícia judicial. Já expliquei pra vocês que é o único cargo que tem três fases, todo mundo tem dois. Esse cargo aqui tem três, porque tem o teste de aptidão física, e tem também o técnico da contabilidade. Lembrando que estamos falando aqui de diversos cargos barra especialidades, que são todos CR, ou seja, nós temos aqui diversos cargos, que é cadastro de reserva. Não tem vaga imediata. E eu sei que isso desanima muita gente, mas é bobagem desanimar, por quê? Mesmo quando não tem vaga imediata, que acaba quase que sendo o natural agora dos tribunais, a chance de chamar é real. A depender do seu cargo, pegando aqui um oficial de justiça, um técnico, analista judiciário da área judiciária, a chance de chamar é muito grande. E eu não tô falando de chamar um ou chamar dois, é uma chance real de chamar um número expressivo de pessoas. Eu te convido a verificar, dentro do site do próprio TRF5, o último concurso. Dá uma olhadinha no TRF3, quanto que chamou, no TRF2, só pra você ter uma noção, que às vezes, a gente vê uma vaga e chama mais, e a gente vê CR e também chama. É muito interessante fazer essa análise, pra você já entrar no concurso Ciente, e até pra quê? E até pra você também conseguir, fazer uma análise melhor, de onde você vai. É muito estratégico fazer esse tipo de análise, antes de fazer a inscrição. Fazer depois não adianta, então fica aí essa dica pra você. Passando aqui, voltando pra nossa apresentação, já falei das fases, e quero falar com vocês, da nossa prova objetiva. Estamos falando aqui da prova objetiva, que tem 60 questões, mas é uma prova que vale 10. Por quê, Thaís? Porque nós temos aqui uma divisão. Serão 20 questões de conhecimento gerais, e serão 40 questões de conhecimento específico. Só que as questões de conhecimento gerais, elas valem 0,1. Então, cada questão vale 0,1. 0,1 vezes 20, 2. Então, a sua prova de conhecimento gerais, vale 2 pontos. Parece pouco, mas não é pouco não. Afinal, nossa prova total vale 10. E conhecimento específico, nós temos aqui, 8 pontos. Totalizando 10. Tá? Então, nós temos 10 pontos a serem distribuídos. Lembrando que as questões de conhecimento específico, valem mais. Valem dobrado, que é peso 0,2. E além disso, tem o dobro de questões. Não tô dizendo que você tem que desconsiderar conhecimento gerais. Estou dizendo que você precisa ter atenção, principalmente, aqui com seu conhecimento específico. Nós temos travas. Então, qual que é o mínimo que tem que fazer em conhecimento gerais? Qual é o mínimo que você tem que fazer em conhecimento específico? Existe uma trava aqui pela matéria. Assim como tem trava para PCD, cota negros e cota indígena, que é um percentual, uma trava diferenciada, em razão da resolução do CNJ do ano passado. Então, você, da ampla concorrência, precisa fazer esses mínimos e precisa estar dentro da nota de corte. Eu nem trouxe aqui para vocês, mas só para mostrar rapidamente, aqui no edital, tem a parte que mostra qual que é a tabelinha das pessoas que terão a redação corrigida. Seja redação ou seja estudo de caso, que eu já vou mostrar. Então, nós temos aqui, olha, a quantidade. Então, para analista judiciária e administrativa, em Alagoas vão corrigir 40, no Ceará, 80, na Paraíba, 40, em Pernambuco, 120. Então, você vai olhar o seu cargo e vai ver quantas redações serão corrigidas. O corte é esse. Lembrando que os empatados na última posição, todo mundo vai ter a redação corrigida. No empatado da última posição, dentro aqui de cada localidade. Tem que respeitar isso, não tem jeito. Se você é uma pessoa da cota, seja cota negros, cota PCD e cota indígena, se você fizer o mínimo, você vai para a correção. Todos vão, tá? Só tem que fazer o mínimo. Então, não tem nota de corte para a correção de discursiva para as vagas reservadas. Isso está previsto no edital. Tem apenas o corte para a ampla concorrência. E você vai para a prova discursiva podendo fazer um estudo de caso ou uma redação, a depender do seu cargo. Análise de dados, análise de sistema de informação, arquitetura, engenharias, governança e gestão da tecnologia da informação, segurança da informação e suporte em tecnologia da informação. Basicamente, pessoal de TI, pessoal de engenharia e arquitetura. é estudo de caso. De quê? Do conhecimento específico, obviamente. Um estudo de caso só de 10 a 15 linhas, valendo 10 pontos. O restante, psicólogo, médico, arquivologia, biblioteconomia, o restante que não está aqui, os outros cargos vão ter redação. Não necessariamente essa redação vai ser de tema de conhecimento específico e muito provavelmente será de tema de conhecimentos gerais, conhecimentos da atualidade, da contemporaneidade. Tanto que no TRF2 foi exatamente isso. Veio uma redação sobre a parte de meio ambiente, sustentabilidade e afins, tá? Então é importante entender que para a redação, mínimo 20, máximo 30 linhas serão para os outros cargos, inclusive para os cargos de técnico. Reforço, não está escrito que é tema atualidades e não está escrito que é tema conhecimento específico. A gente tende a acreditar que está voltado para a parte de conhecimentos gerais, para a parte mais ampla, para atualidades. Mas é importante você entender que essa previsão fechadinha do tema não está explícita no seu edital, não. fato é que eu quero chamar a atenção para vocês que aqui na sua prova objetiva você tem 10 pontos e na discursiva também. Percebam que vale a mesma coisa. A sua objetiva e a sua discursiva, as duas são importantes. É óbvio que se você não for bem na objetiva, para às vezes nem para a discursiva você passa. Mas é importante dizer que você não pode negligenciar o estudo da prova discursiva, já que ela aqui vai fazer toda a diferença na sua prova. Não, você não pode deixar de prestar atenção nisso. Isso não pode passar despercebido por você porque isso aqui vai fazer total diferença. E quem sabe em breve eu até traga para vocês alguma indicação, algo mais voltado para a discursiva porque eu entendo que para você que vai fazer o TRF 5 vai fazer muita diferença. Tá bom? Pessoal, esse aí é a nossa análise do edital. Se você gostou desse edital, gostou desse concurso, se você quer fazer, você precisa estudar de forma direcionada. Por quê? Para você ir lá e conseguir um primeiro lugar, conseguir um segundo, conseguir um terceiro. Para quem me acompanha que sabe que eu já tenho uma vasta experiência no mundo dos concursos, inclusive em tribunais. Aprovada aí já em alguns tribunais. Em breve vou atualizar a listinha para vocês, mas foi aprovada no TJMG, no TJM, no TJSP, TRF 3 está quase finalizando. Em breve tem outros tribunais para poder atualizar vocês. E com isso eu gostaria de te convidar a conhecer o processo de consultoria. Porque na consultoria eu vou montar o seu planejamento, o seu cronograma, o seu método de estudos, as suas estratégias para você. Totalmente individualizado, totalmente personalizado, aliado à sua rotina, seu dia a dia, o tempo disponível, as suas facilidades e dificuldades. Se você quer aproveitar essa oportunidade, eu te convido a me chamar no WhatsApp, deve estar passando por aqui, tem aqui embaixo também meu WhatsApp para você aproveitar o mês de agosto, antes que o carrinho se feche. Então, eu já estou anunciando que o carrinho vai fechar e se você quer aproveitar essa oportunidade, venha, porque o momento é agora. E se você, opa, passei até errado, gostou do vídeo, eu te convido a deixar o seu like, deixa seu like aí no vídeo, compartilha, porque eu sei que muita gente tem que saber que esse concurso saiu e que é uma baita oportunidade para mudar de vida de uma vez por todas. Então, deixa o seu like, compartilhe, se ainda não é inscrito, clica aqui embaixo e se inscreva no canal. 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 Obrigado.